Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal, Nihongo na Prática, e hoje vou te ensinar o seguinte, bora aprender a puxar um papinho, né, quando você vai lá buscar seu filho ou sua filha lá na escola, né, e aí fica lá as mães reunidas ou os pais reunidos e tal, então bora aprender a puxar um papinho aí em Nihongo com esse pessoal. Então vamos supor que eu quero agradecer a mãe, amiga da minha filha, por exemplo, né, falar assim pra ela, obrigado, né, pela sua filha sempre brincar com a minha filha. Então como é que eu vou falar isso, né, a gente pode falar de seguinte forma, uchi no kodomo to isho ni asonde kurete arigatou gozaimasu, uchi no kodomo to isho ni asonde kurete arigatou gozaimasu. O que que significa tudo isso? Uchi no kodomo significa meu filho, então aprende aí, ó, em vez de falar uatashi no kodomo, você pode falar uchi no kodomo, o mesmo significado, e usa mais. E aí depois, quando eu falo assim, to isho ni é junto com, junto com quem? Com meu filho, que eu tinha falado, né? Aí depois quando eu falo asonde kurete é brincar comigo, mas no caso, como eu tô falando do meu filho, é brincar com meu filho ou a filha, né? E arigatou gozaimasu, estou agradecendo. Então o que que eu tô falando de tudo isso aqui? Eu tô agradecendo por brincar junto com meu filho ou filha, beleza? Então vai lá, puxa papo, não fica lá parado, se esperando as pessoas conversarem com você. Converse você e puxa papo, você vai ver que as pessoas vão começar a conversar mais com você, beleza? Aproveita e treina Nihongo, não esquece de curtir esse vídeo, marca aí a mamãe, o papai que você sabe que precisa desse conteúdo aqui, e compartilha esse vídeo também, ok? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho